Mais uma vez estamos aqui na Veracruz Mitsubishi, hoje você vai conhecer o estoque de veículos seminovos, a gente está aqui com o Carnaíba, sabe tudo de veículos seminovos, não vamos falar quanto tempo né Caio, melhor não né? Uma boa experiência né? Uma boa, grande experiência aliás. Vamos começar aqui com a Ranger 3.0 4x4. Ela é 4x4, o motor é diesel e o ano é 2010 para 60 mil. 60 mil reais, essa é uma S10 4 cilindros, essa é uma S10 4 cilindros 2009, gabine dupla também, para 46 mil. Ela é flex, novo né? Está bem novinha. L200 Triton top de linha. É uma automática correta, uma automática 4x4 2010, com banco de couro, multimídia, top de linha, para 85 mil. 85 mil, maravilha. Crossfox ano 2011, está muito novinho esse carro. É um 2011 completo, para 39 mil reais. Maravilhoso. Completíssimo, maravilhoso. Prata da casa, SX automático né? Corretamente, é um 2010 modelo 11, também com banco de couro, para 66 mil. Está muito novinho também esse carro. Novo, novo, toda garantia é toda nossa. Maravilha. Crossfox para a gente encerrar no 2009 agora. 2009, muito conservado, novo e o preço dele para 34 mil reais, também ele é completo. Lembrando que a gente tem outros veículos em estoque, né? Tenho, tenho o Pajero Fu, tenho o Lancer Usado, os Semi Novos. O que você precisar, você vai encontrar aqui na Vera Cruz Mitsubishi, Avenida. Nações Unidas, 3251. E o telefone? 3104-7000. O seu próximo veículo Semi Novo está aqui, Vera Cruz Mitsubishi. Venha nos consultar. O seu próximo veículo Semi Novo está aqui.